Eu sei que eu sou o que tu teme Ela me disse noite passada Que eu sou o motivo que as suas pernas creme Eu sei o motivo que as minhas pernas correm Tu é emotivo, viu a bar que com certeza acorda Eu sou do tipo que gosta do corte Se tem mandado disfarçado descobrir vai de bigode Deços pesados chamem nos bigorna Deços de merda chamem pros privada Eu sou do tipo que sorri pra tudo Eu sou do tipo que vê graça e que já viu graça em tudo Eu sou do tipo que odeia tudo Cê só conhece o que eu falo e eu nem falo sobre tudo E ela por cima nós tirando a roupa Ainda por cima me fala das outras Droga! Mente maldita fez pensar em outras Vida maldita não confie nos outros Nunca, nunca Corta! É só morrer que nós viramos astros Nós é cometa, cês comédia nem a farinha Mas adoro um saco Porque a morte é igual um anubicesto Me faz visita inesperada E diz que não sou mais o mesmo Porque essas droga vice igual buceta Depois de cristo nada muda Até tem judas sobre a misa E se der merda faça-se de surdo E se der merda faça-se de mudo Mancada a lei é finjo-me de cego Minha postura ninguém veste Eu sou mais eu e não é ego É o papo reto que tu se alimenta Olhar pra dentro dos meus olhos Eu sei que você sente medo Cagando no solo que meu Ken aguenta Andar no solo para que eu seja o culpado dos meus próprios ídios Batendo meta vida de empresa Eles batendo cabeça a famosa vida de Desespira Ainda Eu mesmo É isso, a dura Tá vendo a forma que vocês agressam? Também eu não sou do governo não, tá ligado? Não deu essa competição hoje em polícia não E o papo reto mesmo O papo reto vai ficar sério mesmo Quando olhar pra minha cara e vai botar minha cara mesmo É o que vocês acham, o papo reto que eu não vou fazer Hoje com a cabeça dela há seis horas O chico me torna a mão na sua vontade Vou botar na sua mão dentro de casa Vou botar na sua mão KIM